Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira temos aqui, basicamente falando das coisas mais relevantes dessa semana, da semana que passou, com uma edição dos podcasts que eu vi que chamam mais atenção no final do vídeo. Tenho postado bastante podcast no Stories do Instagram, porque é bastante coisa que tem relevância imediata, e que não é algo propriamente que faça muito sentido quando chega no final de semana. Então, bastante coisa imediata de política que vai mudando, vai evoluindo. De qualquer forma, aqui a gente sempre tem podcasts que, de fato, venham a agregar mais e que são de histórias mais longevas do que o que a gente vê, por exemplo, de manifestação do governo que muda a cada 15 minutos. Importante começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a minha forma de investir, não é de qualquer modo, forma em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem os links para as matérias ou para os podcasts ou para tudo que eu uso aqui, que eu acho que é relevante, para que vocês possam justamente dar continuidade, checar a veracidade, dar uma lida mais a fundo no que eu estou falando e por aí vai. Então, a gente começa, obviamente, com a verborragia estúpida e sensitiva do governo eleito. A gente viu aí o Lula dando declaração de que vai cair a bolsa, vai subir o dólar, a paciência, como se isso não tivesse qualquer relevância para a capacidade dele de governar o país ou para condições econômicas do país que refletem na sequência, na faixa mais pobre de renda, que é justamente quem ele fala defender, e não está disposto a fazer concessão no que tange a imensa, tremenda ignorância que ele tem com relação ao funcionamento da economia, para que aquilo seja possível. De qualquer forma, isso aconteceu e a gente teve uma cacetada de desenvolvimento, como na semana passada, diga-se de passagem, e Alckmin vai tentar resolver, o Wellington Dias vai tentar resolver e por aí vai. Na sequência, a gente teve tudo que é economista respeitável no país, incluindo Helena Mandau, Amínio Fraga, Pedro Malan e por aí vai, dando uma chamada nele, inclusive Malan, Baixa e Amínio fazendo uma carta aberta. Então, assim, conseguiu juntar num consenso todos os outros grupos de gente que entende um pouco de economia, incluindo Guedes, que deu uma raquetada hoje mais cedo, dizendo ali que conflito entre social e fiscal do governo eleito revela incapacidade técnica, o que é exatamente a verdade. Então, assim, claramente, se não se mostrar disposto a compreender que precisa de alguém que entenda de economia para tocar aquela parte do governo, vai continuar queimando o capital político, vai continuar se enfraquecendo politicamente e possivelmente gerando questões negativas economicamente que eventualmente vão custar na capacidade de governar o país. Mas, volto a reforçar, quando começa com essa bravata toda, uma coisa que eu comento sempre aqui é o quê? É a vontade de fazer com a capacidade política de viabilizar aquilo. E aí, na sequência, a gente vê, justamente, mais cedo, hoje, o líder do PT dizendo que o governo eleito pode incluir na PEC de transição compromisso com a nova âncora fiscal. É incrível como muda essa opinião e como eles reduzem a bravata e a força da verborragia estúpida numa velocidade considerável quando vê que o negócio começa a pegar. Então, assim, imagino que a gente vai ter, como comentado nos stories do canal, essa volatilidade sendo causada por estupidez contínua, sem qualquer tipo de incentivo, porque esse tipo de frase, de bravata, é só lacração, tem zero de lógica no negócio, não tem qualquer incentivo para o governo, mais do que isso, assim. Durante todo o período do governo do Bolsonaro, você teve o comentário sobre a estupidez do Bolsonaro vincular a incapacidade de fazer lockdown com o funcionamento da economia, que aquilo ali era mutuamente excludente, você não tinha como fazer os dois, e agora a gente tem a mesma coisa do outro lado fazendo com responsabilidade social e a capacidade de manter restrições aumentares. Então, assim, é impressionante o nível da hipocrisia e da palhaçada que acontece aqui. De qualquer forma, é como comentado no canal, vontade é uma coisa, capacidade de efetivar politicamente é outra, completamente diferente. Então, veremos aí alguma volatilidade, mas eu não vejo a capacidade de fazer um estrago muito grande, dado que a gente tem, como dito, um congresso eleito com o maior partido ali, muito mais voltado à direita, que é o PL, do Valdemar Costa Neto, que já falou que vai fazer oposição. Então, isso daí deve segurar esse ímpeto e a capacidade de aprovar, e eles mesmos já estão percebendo isso, tanto é que enquanto o Glaze Hoffman, que é uma, não quero usar a palavra de baixo calão aqui, mas sim, uma pessoa muito, pouco instruída, faz comentário negativo, o Lula deixa a língua correr sem qualquer tipo de fundamentação, você tem aqui o resto do PT, incluindo o Alckmin e o resto do governo eleito, tentando consertar a quantidade de besteira que está sendo feita. Isso gera volatilidade, não vejo, propriamente, a capacidade de viabilizar um estrago muito grande. Passando aí para a única notícia que a gente tem aqui, focando em portfólio, dado que esse tipo de coisa suga todo o oxigênio da semana econômica, a gente tem aí a Minerva começando exportação de ovinos da Austrália para a Arábia Saudita, então mais uma expansão de mercado nosso na Minerva, então bem positivo. Indo para os podcasts, espero que aliviando consideravelmente a pressão que colocou aqui no compor da tese, a gente tem o The Journal com uma versão resumida ali, falando sobre a implosão do FTX, daquela operação ali, da exchange, da corretora, meio que uma bolsa de cripto, explicando a fundo, mas de uma forma bem resumida, então esse daqui de todos que eu vi essa semana, acho que esse daqui é o que mais fácil de digerir aí para a galera, o The Journal do Wall Street Journal. A gente tem o Drum Tower, que é uma, eu não sei se eu já comentei aqui, mas a partir do The Economist, do podcast da The Economist, eles estão fazendo agora o Drum Tower, que é justamente uma parte que fala só sobre a China, questões sociais, culturais, econômicas de lá, então acho que é bem relevante, tem pouca informação mais aprofundada sobre a China, eu acompanho o South China Morning Post uma vez por semana, mas ainda assim, muito mais político e geopolítico do que propriamente falando mais a fundo da China em si, e esse daqui tem pego bastante, é o terceiro episódio, se não me engano, tem pego bastante naquele ponto, acho que é bem relevante. O FT Tectonics, do Financial Times, falando sobre fusão nuclear, então é Climate Tech to Save the Planet, Star Power, eles estão fazendo uma série com várias tecnologias que podem ajudar no clima, mas daqui é justamente falando sobre fusão nuclear, a gente já teve uns dois podcasts comentados aqui sobre isso, acho que é algo que é sempre bom revisitar, porque sempre que tem alguma informação a mais, algum ponto de vista diferente, eu acho bem positivo. O Unexplainable, da Vox, falando sobre Can We Live in Space, então explorando qual a possibilidade que a gente tem efetiva de viver lá fora, isso daqui veio na sequência da Artemis, que foi lançada agora para ir até a Lua, pela NASA, então ali as questões mostram justamente o quão longe a gente está de uma capacidade realista de viver fora do país, fora do planeta, então assim, é até divertido ver, porque dá uma noção mais clara do quão longe a gente está, da ideia, por exemplo, do Elon Musk, que, assim, Overactiver, que está conseguindo afundar o Twitter em uma semana, mas dá uma ideia mais clara, mais realista, do quão longe a gente está de morar em Marte, ou alguma coisa assim, bem interessante. Agora três podcasts, que não é só o podcast específico, mas a série como um todo, que eu não canso de recomendar, são três podcasts que me fazem rir consistentemente, são podcasts que muitas vezes, assim, eu estímulo mais para o trabalho, mas acaba me levando muito mais a me divertir com a situação e dar risada, gagalhada, do que propriamente usar para trabalho. O Story of the Week, com o Joe Stein, eu já tinha comentado isso aqui, mas volto a reforçar, é assim, é de rir até não aguentar mais, eu acho, pelo menos, o cara muito engraçado, e ele comenta com a ajuda do jornalista que fez a matéria, a matéria feita pelo jornalista, assim, de uma forma mais longa, muito interessante, o Hard Fork, que fala sobre questões de tecnologia, cripto, blockchain, a questão do tweet, a parte tech como um todo, mas de uma forma muito bem humorada, deboche, risada, é muito, muito, muito bom, um pouco mais longo. E por último, o Jordan Clapper, com o Jordan Clapper, Fingers the Conspiracy, falando sobre questões, é uma série, aparentemente, que tem um prazo para terminar, é uma série limitada, mas que fala justamente dessas questões conspiratórias que rolam nos Estados Unidos com relação a democrata se alimentando do sangue de criança, e por aí vai, e ele explora justamente de onde vem esse tipo de coisa com pessoas que são estudiosas do tema. Bem engraçado, bem divertido. Por hoje, ficamos por aqui. Vale lembrar que, precisando de mim, estou sempre no Instagram, é só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre da tia dúvida, o arroba investi com sim. E vale lembrar, efetivamente, que quem aprende a pensar bolsa, opera com o melhor detalhe. Um beijo a todo mundo, e a gente se vê amanhã, final de semana, em várias e várias análises, o Movimento da Semana no domingo. Beijo, galera, valeu. Tchau, tchau. Tchau.